E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, não só um vídeo, começa agora a série nova aqui do canal da Hopper, onde eu convidei quatro mulheres incríveis e eu vou testar uma modalidade por vez. Então, roda a vinheta. Bom, como que vai ser essa série? Eu convidei quatro mulheres incríveis, cada uma pratica uma modalidade. Eu vou tentar conhecer novas modalidades, me conectar com outras coisas e também contar a história dessas mulheres incríveis. E a primeira convidada da série é a Raíssa, uma pessoa que vocês já viram muito aqui no canal. Olha aí. Bom, Vini, olha quem vai torcer pro André. Tá aqui, ó. Mozão. Como é que você fala pra ele? Baios. Baios? Nossa, barriga. Mostra o Andrézinho. Não, não. Mostra pra quem tá em casa. Então só faz assim, ó, pra ver. Gente, nem parece, eu sei, mas tem cinco meses, tá? É. Como vai se chamar? Gael. É o Gael. Já tinha nome antes de eu casar. Bom, galera, com vocês. A Raíssa, que nem eu comentei, amiga, você já apareceu muitas vezes aqui no canal da Hopper, mas nunca de fato a gente apresentou você. Gael, muito obrigada por estar aqui hoje. E eu queria que você contasse pra galera que tá em casa, como foi que o esporte, né, a dança surgiu na sua vida. Bom, eu comecei a dançar desde os quatro anos de idade, fiz balé clássico um tempão, ainda fácil, né? Só agora na pandemia que deu uma paradinha. Daí depois do balé clássico, fiz faculdades de artes do corpo com você, inclusive. Cris, você tem noção? A gente fez faculdades juntas. Eu conheço a Raíssa há muitos anos. Eu acho que é tipo, sei lá, mano, 23, 22, 21. Não, não, 17 anos. Eu tô louca, eu nem lembro. Eu entrei na faculdade com 17. Eu entrei com 17. É, olha, a gente faz tempo. Sua, Deus, Deus, tu... A gente conhecia há muito mais de 10 anos. Pois é, nem 40 anos. Miga, que lindo! A gente se reencontrou no CrossFit Surreal por conta do André. Sim. Mas assim, né, a Nath fazia teatro e eu fazia dança, mas algumas matérias a gente fazia junto, enfim. E aí fiz a faculdade, depois eu fui estudar pilates e aí comecei a trabalhar com isso. Eu dou aula de pilates, dou aula de balé, dou aula de extend bar, que é uma modalidade que mistura balé com pilates. E daí também depois eu criei a Soyu, que é uma aula que mistura yoga, funcional, movimentos da dança e a aula inteira, ela é guiada pelos chakras do corpo humano, que é essa aula que eu vou dar pra você. Que legal! Bom, galera, se liga. A gente tá contando a história da Raíssa e que nem eu falei pra vocês, eu vou testar, né, algumas aulas, algumas modalidades diferentes. E a aula que eu vou testar hoje pra abrir essa série sobre as mulheres aqui é uma aula que você criou, você inventou uma aula e gostou. É, na verdade, assim, né, eu criei essa aula, não é que eu inventei, né, são várias, tudo que eu já fiz na minha vida, acabou surgindo essa aula, assim, nem sei como que isso aconteceu, mas é uma junção, assim, de tudo que eu já fiz um pouco, sabe, inclusive de meditação, porque essa aula, ela traz um pouco dessa presença, assim, tanto no momento da aula, quanto depois, assim, da aula também, que eu busco trazer um pouco da meditação pra pessoa conseguir se focar no aqui, no agora, no presente. É assim, ela começou a falar ali do yoga, meditação, que significa você ficar um pouco quieto. E a cada vídeo aqui do canal, durante esse mês todo, agora, final de novembro e dezembro, eu vou testar. E cada hora eu vou ter um desafio diferente, né, além do crossfit que eu já conheço, serão coisas diferentes. E qual que é o meu objetivo de hoje? Qual que é o meu desafio? Porque a gente sabe que no crossfit tem o ódio ali, né, workout, pá, o treino do dia. E na sua aula vai ser o quê? Quais são os pontos que eu preciso abordar? O que que eu vou melhorar? Bom, primeiro você não vai poder falar. Você não vai poder falar. Só eu vou falar na aula. Eu não posso falar, nem comentar, nem dar um... Não, não. O objetivo é justamente esse, assim, é você conseguir ficar sem falar e prestar atenção no comando da minha voz. Tentar trazer esse momento presente, assim, tentar focar no seu corpo e no comando que eu tô dando ali pro movimento, no momento da aula. Então, o seu maior objetivo na aula não vai ser trabalhar a perna, o braço, apesar de você trabalhar isso, vai ser manter sua presença sem falar. Isso é legal, porque eu nunca contei aqui no canal, mas eu cuido da minha hiperatividade, do meu transtorno de ansiedade ao meu tempo. E é verdade. Eu nunca falei aqui, então... Eu vou começar a ficar quieta desde já, então chega de papo. Então, galera... É isso. Vocês vão conhecer a aula da Raíssa. Hoje é Sou You, agora no canal. Valeu. Lindo. Tá. Eu podia ter sido bailarina, mas acho que não ia levar jeito. Eu acho que não ia conseguir. Partiu. Hoje eu tô ansiosa, só pensando que eu ia ficar quieta. 15 minutos, vocês me conhecem. Eu nunca paro de falar nunca. Eu até falo quando eu não levo. Eu sou aquela pessoa dentro da aula do boxe que atrapalha o cult. Por isso que muitas vezes eu treino mais sozinha, não com o grupo, porque eu tiro. Eu faço com que todo mundo perca a atenção na aula, de tanto que eu causo. É isso aí. Então, fecha os olhos. Leva os braços lá no alto, a mão pra grande, chuta a palma da luz. Se conecta com a missa calma, é o desejo da aula. Aquilo que vem na sua mente, se você pensar no desejo. Dedica a sua aula pra ele. No momento que o movimento de pé é difícil e desafiador, pensa no seu santa alta. Usa ele como um amuleto, pra você conseguir realizar todo o movimento. Desfaz a prece. E agora, leva seu tronco lá pra baixo. Solta a cabeça. Qual é a sua consulta? Entra em contato com a sua respiração e leva atenção agora no segundo chakra, abaixo com a nossa autoestima, com a nossa criatividade, com a nossa alegria, com o poder de criar da mulher. Entrando pelo seu primeiro chakra, na base da coluna, e chegando no seu coração. Fazendo um grande canal de luz em toda a sua coluna. Esse é o canal de análise, que liga a gente com o universo e a vida. Unha as mãos na vida do seu coração. E se conecta com a gratidão. Agradece o que é na sua mente nesse momento. Porque quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. E inclina a cabeça no seu coração, agradecendo antes a você. Agradece o que é na sua mente. Que linda! Muito bem! Que bom! É isso aí! Dá uma... Esses disseram que era de boa. Gostou? Muito obrigada! Muito bem! A aula online, ela tem de 20 a 30 minutos, né? E... São... Mais de 12 aulas. Então, assim, tem a... Tem aula que é focada só no primeiro chakra, no segundo. Cada aula é focada em um. Tem aula que são todos, entendeu? E a aula presencial, daí é de uma hora. Ela é mais puxada, mas a ideia é assim. É você fazer vários movimentos, só que você levar o seu corpo numa exaustão. A hora que você começa a entrar num fluxo mesmo de presença, assim, sabe? É... Tem muita gente que se emociona na aula. É muito legal! É muito legal! Porque, assim... É... Os chakras existem. A gente acessa coisa mesmo. É... Que não é só pela mente. Porque se você tá tentando acessar só na meditação... Ainda mais a gente que tá acostumada com exercício. É mais difícil. Que é hiperativo. Eu também sou. Então, eu... Eu criei esse método pra... É como se fosse uma meditação ativa. Porque ela consegue acessar coisas lá dentro sem você precisar tá estável. Entendeu? Pode ser uma possibilidade pra pessoas que são ansiosas não conseguem ficar aqui. Total! Total! Você consegue... E assim... E também é comprovado que depois da atividade física, ainda mais uma dessas, assim... A hora que você entra num estado de meditação é muito mais fácil. Você consegue se concentrar muito mais depois da atividade física. Até pra quem faz crossfit ou qualquer coisa. Então, a hora que você faz exercício ou uma aula dessa e depois você entra... Pra tentar manter sua presença quieta. É muito mais fácil você se concentrar e conseguir meditar. E qual que é a importância? O que? De se conectar e de meditar e de alinhar os chakras que é a sua área. É porque assim... Quanto mais a gente vive no presente, mais a gente consegue viver em harmonia. Porque o passado já foi. E o futuro não tá aí. Ninguém sabe o que que é. Isso gera ansiedade. Quando a gente consegue viver no presente, no aqui e no agora... A gente consegue se manter em equilíbrio. E a vida fica muito mais prazerosa. E você consegue também aguçar muito mais a sua intuição quando você vive no presente. Porque assim... A intuição não é nada do além. Ah, porque eu tenho intuição, eu nasci com algo sobrenatural. Não, não tem nada a ver. A intuição tá dentro de todo mundo. Todo mundo tem intuição. Intuição é você conseguir perceber as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Só que você só consegue a hora que você tá em um estado de presença. Então, a hora que você consegue viver nesse estado de presença, você consegue ter mais intuição, menos ansiedade. Porque o futuro não existe. O passado já foi. E a vida fica muito mais prazerosa. É isso. Galera, e é com essa mensagem que a gente termina o primeiro episódio da série Mulheres em Ação aqui no canal da Hopper. Se preparem que ainda faltam três vídeos, outras modalidades e semana que vem eu vou ficar real no yoga. Real ali. Vamos ver o que me espera. É isso. A gente se vê. Deixa o seu like. Sigam a Raiz e os contatos dela estão aqui na descrição do vídeo. E é isso. Faça uma aula você também e se conecte aqui. Ô, consegui ficar quieta. Foi pesado. Eu treinei meu músculo. Tipo, ele acordou. Ele tá vivo, mano. E eu me conectei. Então, foi sensacional, amiga. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi lindo. Foi sensacional. Maravilhoso, galera. Muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Eu sou a Nath Graciano e valeu. Tchau.